Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Acaso, um pouco melhor da gripe, e a gente está aqui com mais Realidade Virtual, caras. A gente hoje vai jogar mais um pouco de neném em Realidade Virtual. O jogo sofreu um update, eu quero checar junto com vocês se teve algumas mudanças. Então não se esquece de se inscrever no canal, curtir os vídeos, e a gente faz muito vídeo de Realidade Virtual aqui, tem link na descrição e nos comentários. Se inscreve aí pra você não perder, ativa o sininho da notificação, e vamos lá. Em 3, 2, 1, e... Cá estamos, caras, e vamos ver o que temos de novidades aí, se é que temos algumas novidades. A gente tinha gravado um monte de vídeos desse jogo, explorando praticamente tudo, e deixamos em aberto aqui pra gravar mais, quando tivéssemos mais updates, porque o jogo está em acesso antecipado, o que significa que ele não está concluído ainda. Então o desenvolvedor vai colocando updates. Acho que nossas mãos estão invertidas, né? Mãe, as minhas mãos estão invertidas, como isso pode acontecer? Vamos lá, caras, vamos ajeitar aqui as nossas mãos, enquanto a gente espera por novidades. Será que teremos novidades, caras? Estamos aqui no começo, e o começo do jogo já está um tanto quanto diferente do que eu me lembrava. Temos um chocalhozinho aqui, que maravilha, né? Algumas instruções rodando para lá e para cá. Mas as instruções são as mesmas, então vamos pegar o chocalho e começar a nossa aventura como neném de novo, caras. Se você não viu os vídeos anteriores, link na descrição e nos comentários, para que você possa ir para a nossa playlist de realidade virtual. Então vamos andando para a gente andar, na verdade, engatinha, né? Então fazemos o movimento de engatinhar. E cá estamos, caras. Ali podemos escolher a cor do nosso personagem, né? A cor da pele, ó. Aqui, 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 aqui. Tranquilo, de boa. Eu vou com um branco brilho no sol, que é a minha cor de pele aí, vampiro de crepúsculo. Vamos já abrir aqui, daquele jeito, e conseguimos uma conquista aí. Que beleza, caras. Todo novo update, novas conquistas. Já vamos jogar aqui o primeiro negocinho. Tamo craque, o segundo está aqui atrás também. Maravilha, o que significa que a gente tem que achar mais quatro negocinhos para colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza, então vamos correr ali para pegar. Já temos a nossa flecha, e já podemos mostrar as habilidades de arco ali agora. Ó, nossa, achei que ia acertar, hein, cara? Vamos mais um pouquinho para cima. Uou! Uhul! Agora pular de lá. Uou! Uma flechada só, caramba! Eu sou o mini arqueiro verde. Se eu tivesse em guerra infinita, as coisas teriam sido diferentes. Mini arqueiro verde, não. Mini gavião arqueiro. Lá vai, mais uma. Uou! Ih! Ah, moleque, tô craqueaço do arque e flecha agora. Eu tenho que ganhar a conquista, cara. Não é possível. Uou! Vem cá! O neném mais rápido do... Não! Foi só falar. Foi só ficar convencido. Perdemos, caras. Agora se começar, deve começar do zero. Quer ver? Olha lá. Não, se bem que não. Ah, moleque! Beleza! E agora? Ainda não? Como assim? Foi? Foi? Ah! Tá bom. Vamos deixar isso pra lá. Vamos esquecer um pouco disso. E vamos lá. Saudade do nosso Beyblade. Let it rain! Caramba, não sei jogar mais esse negócio. Tá. Vamos ver se as paradinhas estão onde estavam, cara. Vocês estão com saudade desse jogo? Eu também gostaria de zerá-lo, de entender o que está acontecendo. Já estou vendo aqui que a gente não tem aquele triângulo que ficava aqui, caras. Mas ele ficava exatamente nessa parte e eu não estou enxergando. Tudo bem. De repente mudaram de posição aí. A gente achou uma estrelinha do lado de cá. Já vou jogar pra lá, ó. Pra deixar aquela estrelinha maravilhida. O telefone está tocando aqui, deixou fora do gancho. Vamos passar pra cá. Uou! Deixaram uns negócios aqui de viagem. Olha as nossas flechas todas aqui na parede, cara. Mandamos bem, né? Aqui embaixo do chapéuzinho tinha uma parada. Vamos botar o chapéu. Ah, é assim. Like a boss. Uma outra conquista alcançada. Cadê? Cadê? Ó. Luvinha não dá pra colocar, né? Dá pra só pôr na mão, mas tem que ficar segurando aqui. E aí se a gente quiser fazer outra interação, não dá. Tinha um outro negócio aqui também, caras. Então a gente vai ter que procurar. Ó. Esse aqui é novidade, hein, cara? Vamos subir aqui. Ó, tem um triângulo ali. Vamos ficar em pé. Uou! E pegar em cima da mesa. Vocês não me enganarão. E vamos aproveitar pra pegar esse triângulo aqui também. Que são partes ali na nossa chave. Junto com a estrela que a gente tinha jogado do lado de lá. Tá faltando mais um. Então eles mudaram a posição de onde estavam os negócios. Isso é um bom sinal. A gente vai poder fazer mais vídeos aqui de neném em realidade virtual. Eu espero, né? Pelo menos nesse novo update aí. Tá. Vamos subir aqui. Maravilha. Estamos no sofá de papai. Vamos jogar a chave do carro de papai lá embaixo. Caso a gente precise dela mais pra frente. E vamos subir aqui porque estamos diante de Bob, o peixe invisível da família. Ele é um pouco tímido, tá, caras? Mas ele é um peixe e ele é invisível. Garanto pra vocês que Bob, o peixe, está aqui em algum lugar. E eu tô pensando aqui, de repente, a gente pode trazer a tartaruga e botar aqui pra ver no que dá, né, caras? Mas, de qualquer forma, tinha um negócio aqui e a gente não o encontrou. Vamos ver se a gente olha aqui nessa visão privilegiada. Se a gente acha, cadê o último negocinho pra gente abrir o tesouro? Não tá do lado de cá? Rapaz, rapaz, rapaz. Mas eu acredito que vai estar aqui na sala em algum lugar. Talvez nessa bagunça ali. Vamos descer um pouquinho mais aqui? Eu quero descer. E vamos engatinhar até os videogames de papai. Porque papai deixou as fitas dele aqui completamente desorganizadas. Mamãe saiu, papai saiu, neném ficou em casa tranquilamente. Vamos jogar um Pokémon GO aqui só pra ver se tem alguma mudança, cara. Opa! Já tem um Charmander falci aqui, ó. Foi capturado lindamente. Tomara que a gente só veja Pokémons aqui, né, que não seja um jogo de terror. Ali, ó, tem um outro Pokémon ali, joga uma Pokébola. Olha, rapaz, joga a Pokébola nele. Joga. Tem que chegar mais perto pra capturar, né? Tá vendo a Pokébola aí, né? Que massa, cara. Tá bom, vamos levar esse Pokémon GO aqui conosco e vamos verificar se não tá aqui atrás do vaso. Não, não está aqui. Ah, lá, lá, lá. Maravilha, vamos passar debaixo aqui, ó. Todo lugar neném pode passar. Então tava aqui sim, só não tava onde a gente estava procurando, cara. Continuemos aqui, então, para tentar ver o que tem dentro do baú do neném. Então, aqui tinha um Gobate, né? Cadê o Gobate? Ali, ó. Vamos capturar. Nossa, tem que chegar perto dele, então. Gobate! Cadê você? Tá bem aqui, ó. Vai. Captura. Segundo Pokémon capturado. A gente precisa encontrar os outros. Ali, ó. Tô vendo um movimento. Ah! Um Bulbasauro falsificado ali. Maravilha, caras. Vamos pegar esse Bulbasauro aqui. Bulbasauro depois. Olha lá. Depois de tomar a chocolatada estragada. Ele ficou loucaço. Então... Pronto! Tem que ter cuidado com o que vocês estão comendo aí, gente. Ali, ó. Tem um Pikachu. Vamos ver qual é desse Pikachu aqui. Cadê minha mão? Ah, tá aqui ainda. Beleza. Ó. Isso aqui é um Raichu estragado também. Maravilha. Falta só mais um pra gente poder capturar. Eu tô me enroscando todo aqui. Daqui a pouco a gente toma um tombo maravilhindo. Que vai ser épico, mas não vai ser legal, né? Vamos chegar aqui perto, caras? A gente tem que ficar de olho. Cadê? Cadê o Pokémon? Onde tá esse Pokémon? Pokémon Go aqui na sala de casa? Vamos ver se a gente consegue capturar. Opa! Acho que tem um Pokémon dentro do nosso cercado. Vai ser bom que vai unir o útil ao agradável. Ai, minha mão! Vai unir o útil ao agradável. Olha lá, moleque! Que Pokémon é esse? Seria um Digle porco? Olha lá. Ele tem coisinhas na cabeça e um narizinho de porco. Vamos capturar. Oh! Maravilha! Essa captura aqui. E agora? O que eu faço com isso? Ah, tirei e coloquei. Mais Pokémons apareceram. Tá, de repente é uma conquista ou alguma coisa que a gente conseguiu aí. Vamos jogar fora o nosso Pokémon Go e vamos aqui ajustar esse aparado. Pronto! Ué, meio que recetou a parada toda. Cadê os negócios? Ah, tá aqui, ó. Que a gente tinha trazido. Então, círculo ali, o negócio do círculo. A lua aqui. E aí falta só o triângulo no triângulo. Abre a distância, amor! E a gente conseguiu a nossa chave verde que a gente já tinha conseguido. Aqui estão todos os negócios que a gente trouxe, caras. Com essa chave verde, eu vou levar o nosso bico também, né, caras? Porque essa chupeta aqui é parte entregante de uma quest ali na frente. Vocês lembram disso aqui, né? Desse bichinho que a gente vai mexendo aqui, a manivela. Ó, sobe. Uh! Se prepara. Se prepara. Oh! 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 Ah! Que acham que isso era divertido, cara? Isso só traumatiza. Esse bando de gente louca nesse mundo hoje tá assim porque tinha esse brinquedo em casa quando era pequeno. Quem teve essa ideia de que dava... Quando eu era pequeno, eu tinha um brinquedo desse. Ele fazia barulho, eu chorava. Então eu não achava lindo e ficava fazendo barulho pra eu ficar chorando. Vamos pegar a chupeta aqui. Ele chorou a nossa boca. Ela tá com a conquista. E agora que eu fico, a gente tá de chapéu também, né? Deixa o nosso chapéu aqui e vamos carregar a nossa chave já com a chupeta na boca para a gente levá-la, né? Porque a gente tem as nossas mãos e tem a boca para levar a chupeta. Vamos levar ali, ó. Ih, rapaz, eu acho que isso aqui era lá no quarto da mamãe, hein? Mas vamos ver. Opa, opa, opa! Notaram que sumiu a planta daqui. Será que era nesse quarto que ela tava? Que susto, cara! Você é naquele quarto ali que a planta tava. Quase, quase eu pensei. Caramba, mudaram completamente a parada. Tá, tem a planta ali, cara. Vamos só entregar essa chupeta pra ela. Olha só. Sapatos da irmãzinha. Mais um monte de coisinhas por aqui. Vamos tentar entregar a chupeta para a planta pra ver se a gente abre... Ai! Alguma coisa. Toma, planta. Toma isso. E conseguimos usar uma chave agora. Agora a gente tem duas chaves. Não era possível, pelo menos não que eu me lembre, a gente pegar várias chaves ao mesmo tempo. Então deixa essas chaves aí. Essa chave aqui, se não me engano, a gente pegava no gato. Ou no gato a gente pegava a chave branca. Mas de qualquer forma... Vamos abrir o livro aqui. E esse livro, caras, ó. Conseguimos mais uma conquista. Ele dá algumas dicas pra gente. A gente pode ir arrancando páginas. E vocês falaram... Ah, Gazo, arranca a página até o final. Não dá. Ele fica só assim, ó. Então a gente nunca chega no final. O tanto de troço que eu tirei ali, a gente pode ficar aqui o dia inteiro que vai ficar arrancando página dele. Então não adianta muito a gente ficar arrancando páginas... Atrás de páginas. Tô batucando em algum lugar loucamente aqui, né? Olha lá, Little Drummer, mais uma conquista aí por batucar. Nossa, a chave meio que sumiu agora que a gente abriu a parada ali, né? Ela desapareceu. É, não vai dar pra gente recuperar essa chave então agora. Eu tô vendo aqui um negócio novo, caras. Enquanto a gente vai tentar pegar essa chave, tem um negócio aqui meio que mostrando que a gente tem que montar um castelinho. Então vamos tentar encontrar essas partes, pelo menos eu imagino, né? Vamos tentar encontrar essas partes e montar um castelinho pra ver no que dá. Que isso a gente não fez ainda. Então, ó, de repente coloca essa parte aqui. Aí a gente vai precisar de um triângulo. Na verdade, um negócio mais oval. E aí a gente vai pegar uma outra parte aqui meio que pro castelo. Vamos tentar encontrar essa... Ai! Essa aqui eu acho que vai, hein? Essa aqui vai ficar massa na nossa porta do nosso castelo. E... Maravilha. Caramba, eu sou um neném arquiteto agora. Eu sou um craque nesse negócio de montar castelo. Sempre fui. Desde pequeno eu era um montador. Aí cresci e virei um mestre construtor. Vamos lá, velho. Ó, colocou esse negócio aqui em cima. Tá mais ou menos. Tá tipo parecido. Vamos botar uma bandeirinha. Sei lá, pode ser essa bandeirinha azul aqui em cima. É isso aí. A gaso casta. O castelo mais incrível que você já viu. Agora tá faltando um quadrado e um redondinho pra gente poder terminar a nossa construção de castelo. Então vamos procurar aqui, ó. Tem um quadrado aqui. Maravilha. E falta um redondinho. Vamos botar isso aqui só pra ver no que dá. Uou! Teve uma musiquinha. E aí? Ganhei nada de conquista. Não ganhei nada aqui, cara. Ih, caramba. Nossa, o castelo acabou de ser derrubado. Não sei se por mim mesmo ou não. Mas vamos pegar nossa chave e vamos lá no quarto de papai e mamãe ver o que a gente pode fazer. Ali, caras. Ali. É isso, né? A gente tem que pegar a parada pro gato. Então abre. Vamos levantar aqui. Aí. Vamos pegar isso aqui que a gente precisa. O óculos escuro. Ah, moleque. A The Cool Kid. Mais uma conquista alcançada por usar um óculos escuro. Mas eu não quero usar o óculos escuro não, que ele fica atrapalhando. Gente, vamos descer e vamos levar isso aqui para o gato. Maravilha, gato. Agora é hora de a gente fazer descansar, cara. Passa a mão na sua cabecinha. Ah, ele tá do mal e conseguimos outra conquista aqui também, cara. Então toma isso, gato. Come isso. Pronto. Ficou muito louco. E agora... Toma aí, ó. Toma. Come essa comida aí, maluco. Pronto. Comer comida de gato parece saudável. Só que não é. Vamos lá. Vamos abrir aquela outra gavetinha com a nossa chave branca e ver o que a gente consegue. A gavetinha branca está do lado de cá. Vamos ver se a gente tem as mesmas armas, as mesmas coisas, cara. Só. Lá vai. Fica em pé para ver. Oh! Mais um chapeuzinho. Vamos ver se tem conquista. Uhul! Conquista para o cowboy. Vamos jogar isso fora. E vamos pegar essa arma aqui, porque é a arma de jogar bolinhas, caras. Então com essa arma... Olha lá. A gente atira bolinhas e pode alcançar coisas que estão fora de alcance num primeiro momento. Oh! Tem um kit novo de canetinhas ali. Vamos checar. Oh, louco! Olha aqui. Várias canetinhas novas nos entregaram, né? Eita! Comi! Olha! Eu comi a canetinha? Pode isso? Caraca! Eu comi outra canetinha. Se chegar perto da boca, a gente come as paradas. Que loucura! Pode comer tudo, então? Que bizarro. Vamos colorir aqui essa plantinha. E a gente ganhou a conquista ali do bebê Picasso. Vocês viram, né? É o bebê craque aqui na hora de... Ah! Comi mais um negócio. É o bebê craque aqui na hora de fazer desenhos. Vamos pintar essa planta de verde. Tá meio lamentável, né? Porque na verdade tinha que ser o caule. E aí eu tenho que parar de comer o giz de cera. Porque isso não é saudável. Isso vai me dar dor de barriga ou vai me mandar para o hospital. Não comam giz de cera na casa de vocês, tá, gente? Não é saudável. E aí eu vou ter que pintar as pétalas de rosa. Ah! Comiu rosa! Vamos lá. Vou pintar de novo. Não pode chegar muito perto da nossa cara, não. Tem que ficar meio assim, né? Esse jogo nos ensina que para colorir a gente tem que ter postura. E a postura de colorir é essa aqui. Assim nascem os verdadeiros artistas. E aí o sol... O céu azul lá no fundo. Que maravilha, né? Ó que beleza. Quando você aprendeu a pintar assim, na minha infância, cara, eu sou bebê Picasso. E aí a gente bota aqui um chão avermelhado aqui para essa planta. E aí vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para o meu desenho, tá, caras? Eu peço aí que deem nota de 8 para cima para não ferirem meus sentimentos. Esse aqui é o meu desenho, tá? Então me dá uma nota aí. O que vocês acharam? Ah! Comi o lápis preto. Vamos lá. Eu vou dar nota 10. Tá craque. Agora eu vou aqui escrever assim, ah, gazo. Gazo. Nossa senhora, que letra é essa, hein? Lindo. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem ler, é porque tá em hieroglifo. Deixa o digiceira aqui. Beleza. Vamos ver que a gente tem um negócio de digiceira pronto ali, caso a gente coma todos os digiceiras, né? Na outra versão, não sei se tava pra comer o digiceira. Mas de qualquer forma, temos ali o sapo cantor, caras. E o sapo cantor, ó. Falei, sapo. Uhul! E aí a gente pode tentar puxar essa parada aqui, que eu já jogando, reparei, ó. A gente tá dentro da caixa agora. Tá meio louco isso, né? Dá pra gente ver o que bugadamente entrar dentro da caixa? Ah lá, e ver que tem uma planta aqui dentro. Eu reparei isso quando eu tava jogando, tentando gravar o gameplay, mas aí não tem jeito de tirar essa planta daqui, a não ser distraindo esse sapo. Só que eu não consegui, né? De qualquer forma, ó. Nosso quarto, nosso urso. E cá está o famoso Bob a tartaruga. Acorda, Bob! Acorda! Temos uma missão para você! Joga fora esse despertador, porque pelo amor de Deus, né, gente? Fica, Bob. Dá pra gente pegar ele aqui dentro, ó. Com nossos poderes de X-Men, a gente passa dentro do vidro e pega o Bob. E aí, Bob? Sentiram saudade do Bob, galera? Quem sentiu saudade do Bob? Olha aí, gente. Vocês estão bem? Vamos lá. Vamos tentar descer aqui. E o que a gente tava fazendo mesmo, pegando essa arma? Ó, agora a gente tem uns outros negócios ali, cara. Às vezes tem uns carrinhos, mais carrinhos, na verdade. Tem que montar o ferrorama. E tem essa parada aqui, o que é isso? Parece uma outra parte do ferrorama que a gente tem que botar. Tipo, uma rampa ou uma outra coisa que a gente encaixa em algum lugar. Então vamos tentar. Bob, fica aí de boa, tá? Vamos tentar encaixar aqui, ó. Porque aí a gente vai fazer a rampa um letal. O carrinho vai fazer assim. E passar ali dentro e cair lá no lixo, tá? Gostar do meu efeito sonoro, né? Então vamos colocar isso aqui assim. Beleza. E o primeiro carrinho que vai tentar isso vai ser você, carrinho. Vamos botar você aqui na parada e vamos ver você passar gloriosamente dentro daquele aro ali, hein? Partiu! Ponto para a Grifinória. Ponto para a gente abrir. Gostou, Bob? Curtiu? Vai lá você agora. Vai, Bob. Vai, Bob. Não me decepcione, Bob. Todo mundo está assistindo você, Bob. Lamentável, hein, Bob? Então vamos fazer o seguinte. Vai, Bob. Ah, quase, Bob. Eu não maltratei ele, tá, gente? Ele está felizão. A gente faz isso todo dia. Vai, Bob. Não. Vai, Bob. Mais uma vez. Uh! Ih, rapaz, o Bob caiu na lixeira. Vem cá, Bob. Volta, Bob. É isso aí. Tem um aviãozinho aqui também, hein, cara? Dentro da lixeira. Vamos tirar esse aviãozinho aqui. Ainda bem que a lixeira tem um buraco gigante. E vamos tirar esse aviãozinho. Esse aviãozinho também é novo, hein? Eita. Primeiro voo. Ele só não voa bem. Vamos ver, ó. Uou! Ele voa muito, cara. E aí, de repente, ele possa ser a chave para a gente fazer aquele puzzle do dinossauro ali, do Godzilla, né? Aquele que mostra naquela parada ali, tá vendo? Sem um update, a gente não tinha ele. E aí, de repente, olha lá, ó. Ele voando aqui no Godzilla. E aí, Godzilla? É, a gente vai ter que aprender, obviamente. A gente testar um pouco mais, que eu gosto de dizer, tá paradaço sem fazer nada. Cadê o botão dele? Tem que botar alguma parada aqui, né? Cadê o Ultraman? Tem que achar. Ele tá aqui, ó. Maravilha. Então vamos botar o Ultraman aqui. Peraí, só precisa pegar o avião aqui de novo. E vamos testar para ver se essa é a parte do puzzle. Então vai, Ultraman. Lutando. Isso. Matalha Épia. Vai, avião. Ua! Tudo bem. Ele venceu, nada aconteceu. Bom, caras. A gente tem algumas mudanças... Olha, Bob ali. Saudades, Bob. A gente tem algumas mudanças no jogo, mas eu acho que já deu nosso tempo. E a gente não conseguiu ver todas elas. E aí, a gente vai fazendo outras gameplays ao longo aí da semana. Pra vocês, ou ao longo dos próximos dias, misturando. Vamos fazer realidade virtual todos os dias! Na parte da noite. Beleza? Então eu espero vocês pra gente ver. Vamos fazer esse jogo. Vamos fazer um monte de jogo massa para vocês, tá? É isso aí. Obrigado por terem assistido. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha mitológico. E a gente se vê. Valeu e tchau! Tchau!